Agora não, mas essa chama de tchau é que era ela e no campus mandou cani em tchau cana bar canti em tru não a cantante uma resta dois canti em toni fico na te inger a ordem a soga na tadalga e tá matando em cânia covid-19 de um ano tá todo tá já já me gante álcool enjeu tá usa gante pera não usa pra poder tanto a já o que a minha tá abena ao rima tanto o que tá protegido minha vacinar toca não não tô ir a nitpico na te ingo e com a indígena que ninguém tá em mongu e o que a gente pode fazer, é a prioridade da vida. A gente não tem muita doença, mas não tem muita doença. Não tem muita doença, mas não tem muita doença.